Bom, boa tarde para todos. Quem é da USP, bem-vindo à nossa casa. Quem não é, bem-vindo à USP. Nós temos o prazer de começar as comemorações dos 75 anos da universidade. Esse ano ela comemora seus 75 anos. E nós aqui do Instituto de Física de São Carlos, como estamos muito interessados em ciência, achamos que a melhor maneira de fazer é mostrar que a gente gosta, que todo mundo gosta de ciência. Então nós trouxemos o professor Philips para dar uma aula pública, uma aula que ele chama um circo, com demonstrações, etc., mostrando o valor que a gente dá para a ciência. E a necessidade que a gente sente em transmitir ciência para o cidadão de um modo geral. Eu vou agora introduzir o professor Philips em inglês. Nós providenciamos tradução simultânea para quem quiser. Então você pode, a partir desse momento, começar a botar o seu headphone. E eu gostaria de apresentar o professor William Philips. Gostaria de apresentar o professor William Philips. O professor William Philips é um físico, um físico famoso, que obteve o prêmio Nobel por algumas das coisas que estudou. E ele tem muitas qualidades, dentre as quais é que ele é louco por ciência. E ele tem uma outra qualidade. Ele gosta que as pessoas entendam a ciência. E é por isso que nós o escolhemos para fazer essa palestra de abertura do início da comemoração do 75º aniversário da Universidade de São Paulo. Eu não quero mais tomar o seu tempo. Sem mais delongas, por favor. O senhor tem a palavra. Sim, está funcionando. Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Eu sempre gostei das minhas visitas aqui para São Carlos. E essa daqui é muito importante. Eu estou tão satisfeito por poder ajudar a comemorar o aniversário da universidade aqui com o meu grande amigo Wanderlei Banhado e todas as coisas maravilhosas que estão acontecendo por aqui, aqui no Instituto de Física. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns pensamentos de Einstein e da coisa mais fria do mundo. Então, vamos ver o que é algo realmente muito frio. E para poder ajudá-los a entender quão frio as coisas podem ficar, eu trouxe algumas coisas muito frias do Instituto de Física aqui de São Carlos. Eu vou falar, só para lhes dar uma ideia, vejam bem, ele ferve assim que eu jogo no chão, porque o chão está tão mais quente do que essa coisa aqui. Então, todos vocês que estão aqui na frente, vocês vão ver que essa palestra vai ser muito excitante. Então, será que nós podemos desligar a luz? Então, eu venho do Instituto Conjunto Quântico, que é parte do Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia da Universidade de Maryland, e eu estou com o grupo de resfriamento e aprisionamento. a lazer, e com o Paulette Treporto e Ian Spielman e o Chris Helmerson, que compõem essa equipe e que a torna muito excitante. E eu queria também lhes mostrar que o nosso grupo de resfriamento e aprisionamento a laser é composto principalmente de cientistas muito jovens. Nós temos cientistas da China, de Taiwan, da França, Itália, Brasil, e do mundo inteiro. E esse grupo que está sempre mudando e que é um prazer fazer física com eles. E eles representam o caráter nacional da ciência, que é um empreendimento internacional. E, como todos os outros grupos de pesquisa, nós somos formados por cientistas internacionais. Alguns anos atrás, nós celebramos o Ano da Física. Na verdade, a turma que acabou de se graduar do Instituto de Física aqui de São Carlos começou em 2005. E por que ele foi agraciado com esse nome de Ano da Física? Porque, nesse ano, nós celebramos o centésimo aniversário da teoria de Einstein, que, com seus três preceitos fundamentais, mudou a maneira pela qual nós pensamos no nosso universo. E as três ideias que ele bolou foram a explicação do efeito fotoelétrico, a explicação do movimento browniano, e também da relatividade especial. E essa terceira é aquela pela qual ele é mais famoso. Primeiro, o efeito fotoelétrico. Por muitos anos, as pessoas entenderam que, quando você fazia incidível sobre o mental, a luz refletia e você podia medir a corrente elétrica através dos elétrons. mas as pessoas não conheciam os detalhes de como que isso acontecia. O Einstein conseguiu explicar o que estava acontecendo dizendo o seguinte, vamos pensar na luz como uma corrente de partículas. Porque, cem anos antes, as pessoas fizeram experiências provando que a luz não era uma partícula, mas sim uma onda. E eu aceito a ideia de que a luz é uma onda, dizia ele. Mas eu também quero dizer uma outra coisa a respeito, que ela é também diferente. E isso começou uma revolução na física, cujos efeitos ainda hoje são sentidos, porque, pela primeira vez, alguém entendia que algo poderia ser tanto uma onda como uma partícula, ao mesmo tempo. 20 anos mais tarde, na França, Louis de Broglie descobriu que as coisas que normalmente achávamos que eram partículas também deveriam ser encaradas como onda. E isso daí que revolucionou a mecânica quântica e que nos deu a maioria das coisas que hoje são consideradas comuns. Hoje, fones de ouvido que vocês estão usando hoje, não funcionariam se não fosse pela mecânica quântica. Os seus iPhones, os celulares, as TVs e até os carros, não funcionaria se não entendêssemos a mecânica quântica que foi iniciada com o Einstein em 1905. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso, mas muitos falam que não foi a coisa mais importante que ele bolou. E desde o começo do século XIX, as pessoas sabiam que se você deixasse cair uma gota de água, você via coisas se mexendo por ela. Muita gente achava que eram coisas vivas, mas, na verdade, era poeira que estava movimentando o tempo todo. O Einstein falou, nós queremos entender esse movimento ao entender que as moléculas que constituem a água estão constantemente em movimento. E essas moléculas que são invisíveis para nós, elas batem nas partículas de pó e fazem com que a partícula de pó se mexa. E esse que é o movimento browniano. Essa foi uma ideia totalmente nova, porque naquela época, muitas pessoas não acreditavam que a matéria fosse feita de moléculas e átomos. Isso pode parecer estranho hoje. Em 2009, imaginar que, 100 anos atrás, as pessoas não estavam convencidas ainda de que a matéria era composta de moléculas e átomos. Talvez foi a coisa mais importante de todos os tempos. que foi descoberta. Mas, naquela época, as pessoas não acreditavam nesse movimento browniano, porque já parece muito alto. Ah, agora está melhor? Muito bem. Talvez eu esteja muito perto do... Alto-falante. Então, vou ficar aqui no meio. Muito bem. Em 1905, Einstein bolou essa teoria para explicar o movimento browniano. E, nos anos subsequentes, um francês mostrou exatamente aquilo que ele havia previsto. E essa foi a coisa que realmente convenceu as pessoas de que a matéria era composta de átomos e moléculas. Mas, a coisa mais importante foi a teoria da relatividade especial. Então, supondo que as leis da física não mudem quando a gente ande a uma velocidade constante e que a velocidade da luz seja constante, não importa quem amessa, Einstein bolou uma teoria que mudou a maneira de nós encararmos espaço e tempo. E essa demonstração simples que eu não vou fazer aqui mostram que um relógio que está se movendo se parece a uma outra pessoa que esteja em repouso no laboratório, parece que ele está funcionando mais lento. E, como o Einstein levou a sério a ideia de que o relógio mede o tempo, ele chegou à conclusão de que o tempo é diferente dependendo de você estar se movendo ou não. Antes disso, as pessoas achavam que o tempo era uma quantidade imutável, que simplesmente decorria. E Einstein falou, não, depende, o tempo é relativo. E é isso que fez que essa teoria mudou em termos de espaço e tempo. Então, essas três coisas ele fez em 1905. E isso mudou fundamentalmente as nossas ideias sobre espaço e tempo. Mas, como o próprio Einstein se perguntou, aquela eterna pergunta, o que é o tempo? O que Einstein falou é que tempo é aquilo que o relógio mede. E, como ele, estamos interessados em relógios, em tempos, e uma das nossas funções é fazer relógios como o padrão de tempo. E, durante a história, tivemos muitos tipos de relógios. O primeiro deles se baseou na rotação da Terra. As pessoas viam o nascer e o pôr do sol e marcavam os dias com isso. Eles fizeram relógios de sol para medir as horas. Mas, com o passar do tempo, as pessoas bolaram outros meios de medir o tempo. Galileu descobriu que o período de um pêndulo é quase independente da amplitude de seu movimento. E isso permitiu às pessoas fazerem relógios nos quais o pêndulo é o movimento, é aquele ticker, como se fala em inglês, que dá o movimento do relógio. E esse é um belo exemplo de um desse relógio de pêndulo. Recentemente, outros tipos de relógios foram inventados. Muitos de vocês têm aí um relógio digital que tem dentro dele um cristal de quartos que está vibrando. E é essa vibração que é o movimento desse relógio específico. Então, todos esses relógios que foram feitos durante todo esse tempo representaram avanços na medição do tempo. E não só foram obras maravilhosas de engenharia, mas também de arte. Aqui é um dos meus favoritos. Esse relógio aqui é chamado H4, porque ele é o quarto relógio feito por um homem chamado John Harrison. E a razão de ele fazer esse relógio é que havia sido oferecido um prêmio no início do século XVIII, um prêmio de 20 mil libras esterlinas foi oferecido pelo governo britânico para qualquer um que conseguisse determinar a longitude com exatidão precisa da Inglaterra até as Índias Ocidentais. Então, no século XVIII, 20 mil dólares, 20 mil libras esterlinas era uma fortuna. Uma pessoa que ganhasse bem ganhava 100 libras por ano. E esse prêmio aqui era de 20 mil libras esterlinas. Então, era uma coisa muito importante, uma fortuna. E Harrison pensou que ele poderia resolver o problema fazendo um relógio bom o suficiente. E eu não vou lhes mostrar como que os relógios fazem isso. Então, tem um livro chamado, feito por David Sobel, chamado Relógios, e ele explica tudo isso daqui. E depois de décadas de trabalho, ele, o Harrison, fez esses testes de 1762 a 1764 com uma precisão de 39 segundos em 47 dias. Quase todos os seus relógios hoje são melhores do que isso. Então, alguma coisa que valia um prêmio de 20 mil libras esterlinas, uma fortuna no século XVIII é algo que nós pagamos, o quê? 10, 20, 30 reais e usamos no nosso pulso hoje. Mas todos esses relógios, o de Harrison, o de vocês, o de pêndulo, mesmo a rotação da Terra, todos esses relógios são imperfeitos. Um pêndulo pode ter seu comprimento maior ou menor por causa da mudança da temperatura, e isso vai mudar o período de oscilação do pêndulo. O seu relógio de cristal de quartzo são diferentes e dependendo da temperatura e da umidade, eles podem mudar também. Podem ir em uma certa velocidade se estiver no seu pulso ou se estiver em cima da mesa. E mesmo a velocidade da Terra não é constante. Ela é modificada pelo movimento das marés e outras coisas que podem alterar a sua velocidade. Então, o fato é que a taxa de rotação da velocidade não é constante e foi revelada para mim de uma forma muito dramática quando eu estava visitando o observatório da Marinha dos Estados Unidos, em Washington. A Marinha, nos Estados Unidos, ainda está interessada em ter bons relógios do mesmo jeito que na Grã-Bretanha, antigamente. Então, eu estava visitando um colega que estava me mostrando todos os relógios. Quando eu estava passando no corredor, eu vi uma porta e lá estava escrito diretor da rotação da Terra. Eu... O que acontece quando esse cara sai de férias? Como é que fica a Terra? Mas a razão de haver um diretor da rotação da Terra é alguém que fica estudando quanto que a taxa de rotação da Terra está mudando por causa de todas as coisas, por causa das correntes oceânicas e marés. E os relógios mais precisos de hoje são desse tipo. Então, o que são relógios mais precisos? São os relógios atômicos. E, na verdade, nós tivemos uma palestra maravilhosa por Crystal Solomon, que é um dos principais, um dos primeiros fabricantes de relógios atômicos do mundo. E um relógio atômico, o ticker, o movimento do relógio é um átomo. Os átomos vibram porque eles têm certas frequências internas. Do mesmo jeito que um sino tem uma certa frequência, os átomos também têm uma certa frequência à qual eles respondem, ou seja, na qual eles batem. Então, eles são usados para fazer os tipos mais precisos de relógios. E, embora todo relógio de quartzo seja diferente, todo o átomo do mesmo tipo. Por exemplo, todo o átomo de Césio-133 é absolutamente idêntico a todo o outro átomo de Césio-133 em todo o universo. E esses átomos têm uma frequência de batimento que não é afetada pelo ambiente e de formas que nós possamos controlá-lo. Então, esses batimentos desses átomos nos dão a possibilidade de fazer ótimos relógios. Então, por muito menos de 100 dólares americano, você pode ter um relógio de quartzo que é preciso até 1 a 10 a menos sexta. Ou seja, 30 segundos por ano. O meu relógio é até melhor do que isso. Agora, por 100 mil dólares, você pode comprar um relógio atômico que é preciso de 1 a 10 a menos 12. Ou seja, 30 segundos para cada milhão de anos. Então, por que alguém vai querer pagar 100 mil dólares por um relógio? Mas pense no seguinte, você paga mil vezes mais por um relógio e você tem um milhão de vezes melhor de desempenho, que não é ótimo isso daí? Eu acho que é uma pechincha isso daí. Mas ainda vocês podem falar, mas por que alguém vai precisar de um bendito de um relógio tão preciso assim? Então, o que eu quero lhes convencer é o seguinte, que, embora talvez por uma pessoa comum, não seja necessário saber que são meio-dia, 15 minutos, 3 segundos e tantos bilionésimos porque está na hora do almoço? Não. Mas, para alguns, isso é importantíssimo. Umas vezes, eu vi um anúncio numa revista, um anúncio de um carro bem sofisticado. então, se você tiver problemas, relaxe, ajuda, só está a 10 mil milhas de distância. 10 mil milhas, ou seja, 16 mil quilômetros é a altura de um satélite em órbita geoestacionária e cada um desses satélites tem diversos relógios atômicos da qualidade que eu lhes falei, de 30 segundos em um milhão de anos. Então, esses relógios difundem as informações, transmitem as informações e se você tiver um receptor que puder pegar o sinal desse satélite dizendo que horas são, você pode comparar os tempos dos diferentes relógios e todos eles estão sincronizados para ter exatamente o mesmo horário, mas leva um tempinho para ele chegar até você e o satélite sabe onde o satélite está. E aí, se você tiver três coisas diferentes, você sabe onde você está e o quarto, você tem informação esta, porque você não tem o seu próprio relógio atômico. Então, isso permite as pessoas saberem onde elas estão em qualquer lugar da face da Terra, desde que eles possam ver o satélite. Por exemplo, quando eles vão fazer trilha para não se perderem, muitas pessoas têm no carro o GPS para encontrar o seu caminho. Então, os caminhoneiros também usam isso para não fazer o caminho mais longo, porque tempo é dinheiro, então eles não querem perder nenhum tempo para chegar onde eles precisam chegar. E um relógio, na verdade, que for muito bom, pode ajudá-los a fazer isso. Agora, gostaria de falar algumas coisas a respeito do Einstein e do GPS. Em 1915 e 1916, Einstein came up com uma nova teoria. Em 1915, 1916, mais ou menos, ele bolou a teoria geral da relatividade, que é a teoria da gravidade. E quando ele bolou essa teoria, os jornais falavam que só havia três pessoas no mundo que poderiam entender a teoria de Einstein. tem uma história interessante sobre isso, porque uma dessas pessoas que entendiam a teoria dele era o senhor Arthur Eddington. E um dia, um dos amigos do Eddington falou, oh, Eddington, aqui o jornal está falando que só três pessoas no mundo entendem a teoria da relatividade. Aí ele falou, ah, eu não sei, não. Ah, não seja tão modesto. não, eu queria saber quem que era a terceira pessoa. Hoje, se os engenheiros que projetam os sistemas de GPS e outros sistemas de navegação por satélite, se não tivessem levado em consideração a teoria da gravidade de Einstein, o sistema de navegação teria um erro de muitos quilômetros. Eu tenho um amigo que um dia foi fazer compras. num desses shoppings enormes, parou o carro dele e foi. Passou o dia inteiro lá, depois de algumas horas, ele não tinha a mínima ideia de onde ele tinha estacionado o carro dele. Mas aí ele pegou o GPS dele e andou de volta até o carro dele. Isso lhes dá uma ideia de como que a pesquisa básica na ciência é integrada nas nossas vidas. Em 1915, a teoria da relatividade geral era considerada tão misteriosa que só três pessoas no mundo a entendiam. Hoje, você precisa encontrar o seu carro no estacionamento. É para isso que serve a ciência. Mas nós poderíamos nos perguntar o que esses relógios atômicos, como que eles são? se vocês fossem aos nossos laboratórios lá em Boulder, Colorado, ou no Relógio Atômico aqui do Instituto de Física em São Carlos, talvez seja uma coisa mais ou menos assim. Não sei se está escrito o tempo é dinheiro, mas nós temos esse tubo comprido aqui que contém... Bom, vamos ver o que ele contém. Aqui é um diagrama esquemático do que está dentro desse tubo. Primeiro, dentro do tubo nós temos vácuo. E nesse vácuo nós temos um recipiente que tem metal de césio e esse metal ele queima na exposição ao ar. Mas ele está no vácuo, então ele não vai queimar. Então ele é aquecido, ele é aquecido e vaporiza e alguns dos elétrons desse césio formam um feixe de átomos e cada um deles é como se fosse um reloginho pequeno que fica batendo. E o que você quer fazer é que esse batimento do átomo, que na verdade é como daquele que tem um cristal de quartzo, e ele quer se certificar de que a taxa de batimento dele é a mesma taxa de batimento do átomo. Então ele usa esse relógio de cristal de quartzo para controlar as microondas de uma certa frequência que correspondem à frequência de batimento do átomo. Então quando ele passa para essa primeira região, isso sincroniza o batimento do átomo com o batimento da microondas. Então você tem agora dois relógios que foram iniciados ao mesmo tempo e você quer descobrir se eles continuam a ter o mesmo tempo depois de um certo tempo, ou seja, qual vai ser a diferença entre os dois tempos medidos. Então se você quiser descobrir se o seu relógio está adiantando ou atrasando, então você vai no www.nist.gov que é a minha instituto e clique lá na caixinha que fala hora atual que tem um reloginho lá que diz com precisão de um décimo de segundo. Então você acerta o seu relógio e você volta mais tarde para ver se o seu relógio está dando o mesmo tempo do nosso. Um minuto depois isso não funciona, a menos que o seu relógio seja uma porcaria. Eu faço isso daí todo mês. então eu sei se o meu relógio está adiantando ou atrasando, eu checo todo mês. Então precisa de muito tempo para poder dizer quão rápido ou quão devagar o meu relógio está funcionando. Aqui também eu quero dizer quão rápido ou quão lento o meu relógio do laboratório está indo. Mas esses átomos se movem 200 metros por segundo. Essa é a velocidade deles. E essa distância é só de um metro do tubo no mais longo desses aparelhos que nós temos. Então significa que você tem alguns milésimos de segundo para poder fazer essa medição. Então alguém falou é como tentar dizer que horas são num relógio que está passando na sua frente a velocidade do som e vai se espatifar na parede. Então depois de 50 anos trabalhando isso daí nós podemos fazer esses relógios de laboratório melhor do que uma parte em 100 trilhões. Mas esse é o limite. Esses relógios não podem ser feitos melhores do que isso. E a razão é a seguinte. é que os átomos estão indo muito rápido. Então o que nós precisamos fazer é descobrir uma forma de fazer com que os átomos caminhem mais lentamente, mais devagar. Como que nós vamos fazê-los andar mais devagar? A resposta está na definição do que significa estar quente e o que significa estar frio. se eu tiver um gás quente significa que os átomos e as moléculas estão se movendo muito rapidamente. Se eu tiver um gás frio significa que os átomos e moléculas estão se movendo bem devagar. O ar aqui é quente na verdade e eu estou me sentindo quente. E as moléculas de nitrogênio aqui estão a cerca de 300 metros por segundo. se a gente pudesse resfriar o ar nós faríamos essas moléculas andar mais devagar. Vamos para a câmera aqui. Então ligando a câmera com um pequeno modelo que foi feito aqui no modelo de física de São Carlos. Então isso. Não? A câmera. Isso. O que está aí dentro do tubo que nós temos aqui é umas bolinhas de plástico e aqui embaixo é um vibrador que faz essas bolinhas se mexerem bem rápido. Agora quando essas pelotinhas ou contas aqui vão mais lento esse é um exemplo de um gás frio e esse é um exemplo de um gás quente. desligando lá. Muito bem. Como que nós vamos fazer alguma coisa fria o suficiente para que os átomos e moléculas vão se deslocar lentamente para a gente poder fazer melhores relógios? Para demonstrar isso eu vou usar essa coisa bem fria que eu peguei do Instituto da Física. Isso daqui é nitrogênio líquido. O nitrogênio é o principal constituinte do ar. Isso significa que isso daqui é ar líquido que é frio pacas e aqui em comparação com o nitrogênio líquido o chão aqui é como se fosse ferro quente. então imagine se você jogar água fria numa frigideira quente ela ferve na hora e é isso que acontece aqui olha ele ferve imediatamente então você vai pensar bom se você tiver alguma coisa assim fria pacas seria uma boa ideia usar isso para refrigerar o gás para que os átomos e moléculas se movessem mais lentamente então vamos tentar aqui está um recipiente tradicional para gás quente o que eu vou fazer é encher a bexiga com gás quente e agora eu vou colocar essa bexiga dentro deste isopor que tem nitrogênio líquido ele perdeu um pouquinho aqui eu vou repor um pouco e eu vou pegar essa bexiga essa bexiga e colocar aqui para resfriá-la para fazer com que elas se desloquem mais lentamente eu acho que eu coloquei um pouco de mais de nitrogênio mas isso daí é um sarro trabalhar com isso eu gosto pacas então agora vamos pensar que temperatura que está esse negócio aqui aqui eu tenho um isopor um recipiente de isopor é um cilindro de isopor que obviamente é isolado ele está a temperatura ambiente e ele está muito quente em comparação com o nitrogênio líquido imagina o que aconteceria se você tivesse um balde de metal assim quente 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 e você colocasse água fria lá ele ferveria é isso que acontece quando eu coloco nitrogênio líquido aqui então ele está fervendo e evaporando né então vamos pegar esse nitrogênio líquido frio frio imagine que a gente tivesse um desses atiçadores de lareira né então essa essa flor aqui está a temperatura ambiente então essa flor comparada com o nitrogênio líquido ela está quentíssima então o que acontece se você pega um ferro quente e coloca dentro de um recipiente de água fria pega um ferro vermelho rubro e coloca na água fria a água iria ferver e quando eu coloco ela aqui dentro ela ferve bom enquanto essa flor está se resfriando então vamos resfriar um pouco mais aqui para fazer a nossa experiência colocar mais uma bexiga aqui mais gás quente aqui muito bem vamos ver como é que está a nossa florzinha aqui eu olho aqui que já parou de ferver praticamente ou seja a flor agora está na temperatura do nitrogênio a flor a flor cuidado agora está congelada tão dura que quando eu atiro eu posso espedaçá-la como se fosse feita de vida isso daqui está frio pacas quando você tem alguma coisa fria assim ela ferve quando você joga no chão então por que não usá-la para resfriar o gás se você quiser fazer as suas moléculas e átomos o que vocês estão rindo muito bem então vamos ver quão frio esse negócio está aqui é uma bola de borracha ela bate ricocheteia então vamos colocar essa bola de borracha no nitrogênio líquido e ver o que acontece e nesse ínterim eu tenho aqui um elastiquinho bem flexível e vamos colocar isso daí no nitrogênio líquido também está fervendo toda vez que eu coloco alguma coisa quente lá o nitrogênio ferve agora depois de um pouquinho de tempo eu vejo que o elástico parou de ferver então eu posso tirar e quebrá-lo como se fosse um gravetinho então isso daqui está frio pacas então se tiver alguma coisa tão frio assim por que não usar isso por que não usar isso daí para resfriar o seu gás para que você possa fazer com que os átomos e moléculas andem mais devagar então vamos fazer isso então vamos fazer isso isso daqui é um sarro eu gosto pacas então só para te dar uma ideia de quão frio esse negócio aqui está eu vou pegar uma garrafinha de plástico e eu vou despejar um pouco desse nitrogênio aqui dentro então imagine que você tenha uma garrafa e que coloca água dentro e aí você pega a tampa da garrafa a tarraxa bem forte e aí você pega a garrafa e coloca dentro do forno e você liga o forno a 400 graus centígrados 300 por aí e aí espera é isso que eles falam você nunca deveria colocar pegar um recipiente selado e colocar dentro de um forno e vocês vão descobrir por que enquanto isso vamos dar uma espiada na nossa bolinha que está no nitrogênio líquido há um tempinho vamos ver como que ela ricocheteia ela quebra parece que foi feita de porcelana ou usando como se tivesse feito na China não não feito na China e sim feito daquele material porcelana chamado China em inglês então com algo tão frio assim parece razoável que você vai querer usá-lo para resfriar o gás para que os átomos e moléculas andem mais devagar mas alguns de vocês aparentemente perceberam que tem alguma coisa errada nesse processo aqui porque o volume do balão da bexiga que eu coloco aqui parece que é muito maior do que o volume do recipiente mas por que essas bexigas parecem panqueca que nem frisbee aqui negócio de olha quantos quantos que eu pus aqui quantos eu coloquei aqui dentro quatro quantos rosas eu coloquei quantos amarelos eu coloquei e verde e branco há um outro verdinho aqui olha que beleza há um amarelo aqui muito bem então antes disso começar nós já carregamos o recipiente aqui cheio de bexiga só para mostrar que vejam bem o ar aqui dentro não sumiu então quando eles se aquecem eles se reenchem então o ar não sumiu agora vamos voltar para o computador para a apresentação então o ar não sumiu ele se condensou e é isso que acontece a qualquer hora que você resfria um recipiente para resfriar o gás se você resfriar o suficiente ele vai se condensar e aí você não tem mais átomos livres e não vai poder fazer um relógio bom com átomos que estão grudados um no outro ou com eles que estão ou com átomos que estão grudados na parede do recipiente porque o que nós precisamos para ter um bom relógio atômico foi destruído se eles grudarem entre si ou numa outra coisa então nós não temos mais aquela frequência perfeita então nós precisamos de uma maneira de resfriar os nossos átomos sem encostar neles sem colocar num recipiente e refrigerar o contêiner o recipiente como que fazemos isso sem encostar nele a resposta para isso daí está olhando na nossa cara e do espaço há séculos pelo menos desde a época de Kepler as pessoas sabem que a cauda dos cometas sempre estão para o lado oposto do sol então elas vêm lá dos recônditos do sistema solar com a cauda por trás e quando ela dá volta no som a cauda vai ficar na frente dele e a razão é a seguinte é que a luz do sol empurra a poeira da cauda do do cometa sempre para longe do sol então a luz exerce pressão sobre as coisas e o que nós vamos fazer na nossa experiência aqui nós vamos usar a luz para empurrar o átomo para que eles se retardem para que eles fiquem mais devagar então para fazer isso nós temos que entender duas ideias uma é a ressonância e o outro é o deslocamento de Doppler quando eu coloco luz sobre o ar como ele é transparente por isso que nós conseguimos ver uns aos outros por isso que o laser passa pelo ar e vai até a tela mas se a cor da luz for da frequência correta ou seja se ela estiver em ressonância com os níveis de energia dos átomos ou moléculas então a luz vai ser absorvida e só quando a luz é absorvida é que nós vamos exercer uma força sobre o átomo o uau caros amigos se você tiver alguma dúvida de nunca colocar de se pode ou não colocar um recipiente fechado num forno eu acho que vocês já dissiparam as suas dúvidas né porque é isso que acontece mas isso ilustra quão frio aquele nitrogênio líquido está que o nosso anfiteatro é um forno para ele em comparação bom vamos voltar a ressonância só quando a cor da luz estiver certinha é que ela vai ser absorvida pelos átomos e só quando ela for absorvida é que a luz vai empurrar o átomo na verdade a cor tem que ser muito bem pertinho da cor exata então a cor da luz é determinada pela frequência de oscilação da luz a luz é um campo eletromagnético como as ondas de rádio microondas infravermelho então as ondas de rádio são a mesma coisa então quando vocês estão ouvindo o rádio vocês estão ouvindo informações carregadas por frequências que vão de 1 megahertz até centenas de megahertz mas a luz tem uma frequência de 10 a 15 hertz ou seja mil milhões de milhões de ciclos por segundo então a matéria só absorve luz a 10 milhões de ciclos ou seja 1 vezes 10 a oitava isso significa que se a cor mudar uma parte em 1 milhão o átomo vai falar ah essa daí a cor está errada eu não vou absorver se vocês forem olhar para duas cores que tem diferença só de uma parte em não sei quantos milhões vocês nunca vão conseguir mas o átomo ele é muito sensível as diferenças de cor agora o deslocamento dopla se vocês estiverem se aproximando de uma fonte de ondas a frequência pela qual vocês sentem essas ondas chegarem é mais alta do que se vocês estivessem parados ou se movendo na direção em contrário por exemplo se vocês estão na frente da praia você fica olhando as ondas e há uma certa velocidade com a qual elas chegam à praia agora se você pega um barco e vai contra as ondas elas vão atingir o barco com maior frequência e se você for em direção à praia com menor frequência e assim que nós temos o efeito Doppler isso vale para som e para luz então se você estiver andando em direção à fonte de luz parece que a luz tem uma frequência um pouco mais alta ou seja a sua cor vai ser mais azul a cor da luz claro e ao contrário é vermelho o efeito é muito pequeno para velocidades muito baixas seria uma má ideia se o guarda te parasse quando você passa pelo vermelho olha como eu estava indo em direção à luz vermelha para mim eu estava indo em uma certa velocidade que ela me parecia verde você precisaria obviamente estar quase próximo da velocidade da luz para que tivesse essa mudança de cor no semáforo e eu acho que a violação de trânsito aí seria muito pior do que simplesmente atravessar o farol mas enfim esses átomos são tão sensíveis que eles conseguem mostrar a diferença então com essas duas ideias nós podemos entender como que o feixe de laser funciona então imagine aqui alguns átomos estão indo para a direita outros estão para a esquerda porque em um gás os átomos vão para tudo quanto é lado com diferentes velocidades então incide-se um feixe de laser aqui desse lado e aí então a sua frequência é um pouquinho mais baixa do que aquela a qual os átomos gostariam de absorver a luz se os átomos fossem estivessem em repouso mas pensem sobre esse átomo que está vindo nessa direção e vejam essas ondas vejam a frequência que agora é maior e portanto está mais próxima aquela frequência de absorção do átomo da luz e aí ele se lentifica esse átomo que vai desse lado agora se ele absorver a luz vai se acelerar mas ele não absorve muito a luz porque está indo contra para longe do feixe de laser então os átomos não estão absorvendo tanta luz nessa direção então o átomo vem desse lado lentifica-se e desse lado ele quase não se acelera então o que nós temos que fazer nesse caso é trazer luz incidir luz de outra direção então em vez desse lado aqui olha esse feixe de laser tem a cor certa então ele lentifica desse lado aqui olha esse feixe de laser tem a cor correta então há uma desaceleração e qualquer local que o átomo vai ele vai estar lentificado então nós temos podemos incidir laser de cima de baixo para frente e para trás não importa qual movimentação do átomo ele vai verificar que esses feixes de laser opostos ao seu movimento são aqueles mais próximos da frequência de ressonância então absorvem esses feixes e desaceleram não importa para onde estejam indo os átomos acham ou sentem como se estivessem num líquido viscoso imagine-se numa piscina cheia de melado de cana bastante espesso viscoso você tenta se mover e aí verifica que há uma força que se opõe ao seu movimento não importa para onde tente se mover e é assim que os átomos se sentem então quando Steve Chew que é o novo secretário da energia primeiramente fez esse experimento no seu laboratório em 85 ele chamou isso de melado óptico mas isso não é o fim da história não então temos se fosse só uma força de atrito os átomos chegariam a um estado de repouso e isso não acontece por quê? porque o Einstein nos ensinou em 1905 que nós devemos pensar como a luz sendo um feixe de partículas e aí quando os átomos absorvem a luz ele faz um fóton de cada vez então por exemplo imagine que um átomo está em repouso e a luz vem de ambos os lados e aí a luz de ambos os lados tem a mesma cor a mesma intensidade então fica bastante casualizado de que lado o átomo vai absorver o fóton talvez desse lado e aí ele é empurrado para esse lado em tantos centímetros por segundo e aí o que acontece? aumenta a sua energia temos a órbita dos elétrons ali e a fim de se livrar dessa energia ele libera um fóton para se livrar então dessa energia como eu disse mas de forma casualizada talvez venha dessa uma forma aleatória então o que acontece? ele é empurrado da outra direção talvez ele absorva então uma energia desse lado e se mova para cá e aí vem um fóton de lá e ele vem para frente eu preciso cuidar para não cair do palco só isso mas enfim cada vez que o átomo absorve uma energia ele então ele mete um fóton e ele se move ele é empurrado para cá e para lá então esse equilíbrio entre aquecer e resfriar nos leva a um equilíbrio que está em uma temperatura bastante baixa então nós podemos calcular quão baixa essa temperatura é e aí nós vemos que essa temperatura pode ser tão baixa quanto 240 micro graus ou seja 240 milhões de um grau acima do zero absoluto então só para comparar pensem em quão frio essa coisa está esse nitrogênio líquido que entra em ebulição à medida que jogamos no chão bom medimos as temperaturas a partir do zero absoluto na física a temperatura da sala 300 graus acima do zero absoluto o que é um zero absoluto? a temperatura mais baixa que podemos ter bom se temperaturas maiores fazem tem a ver com os átomos se movendo mais rápidos em menores temperaturas o movimento é menor mais devagar o mais devagar é parar então o zero absoluto é quando o movimento para se interrompe não, tudo bem nós temos ali o princípio de Heisenberg que fala que na verdade o movimento nunca para mas cá entre nós só para constar vamos dizer que o movimento se interrompe em zero absoluto então a temperatura dessa sala é 300 graus acima do zero absoluto o gelo derrete a 273 graus acima do zero absoluto a temperatura mais fria já medida na superfície da terra um lugar no Ártico no inverno foi 185 graus acima do zero absoluto essa coisa aqui que ferve na medida que jogamos no chão essa coisa está em 77 graus acima do zero absoluto a não ser que você tenha trabalhado num laboratório de física de baixa temperatura isso aqui é a coisa mais fria que você já viu na vida 77 graus acima do zero absoluto estamos falando sobre resfriarmos coisas a temperaturas de 240 milhões de um grau acima de zero absoluto isso sim é frio isso significa que centenas de milhares de vezes mais frio do que o nitrogênio líquido que é a coisa mais fria que vocês já viram na vida então como é que nós fazemos? trabalhamos arduamente no laboratório e finalmente conseguimos chegar nessa ideia de melado óptico o Steve Chu no laboratório fez isso e depois nós fizemos também esse estudo isso aqui é uma ilustração no laboratório que mostra o feixe de laser cruzando aqui uma nuvem de átomos de sódio que é o átomo que temos no laser e aí de um centímetro de diâmetro com esses átomos e aí vemos a temperatura temos 100 milhões de átomos e medimos a temperatura e aí aprendemos do Steve Chu o seguinte o que ele fez foi ele pegou os átomos do melado óptico que estavam se ajudando e ele então desligou o feixe de laser e aí nada impede o movimento dos átomos que começam a se expandir de forma que todo o gás varia no vácuo e alguns milissecundes depois voltamos a incidir o feixe de laser e os átomos então foram de novo juntados pela força do feixe de laser então o número de átomos aqui é menor e aí podemos com essa comparação ver a temperatura final fizemos isso e também outros experimentos posteriores e verificamos que as temperaturas eram de 240 microkelvin isso é maravilhoso porque 240 microkelvin era a temperatura que esperávamos ser a menor possível que poderíamos ter e aí no primeiro experimento de resfriamento a laser a temperatura mais baixa possível que esperávamos foi conseguida isso foi maravilhoso mas nós estávamos fazendo medições mais detalhadas sobre o comportamento desses átomos e descobrimos por acidente casualmente que ao fazer essas medidas mais detalhadas na verdade a temperatura poderia ser muito menor e em alguns anos descobrimos que a temperatura era pelo menos seis vezes menor do que aquela prevista na teoria e isso claro vai contra a lei de Murphy né porque toda essa ideia do experimento foi fazer os átomos ficarem tão frios quanto possível e nós aparentemente já tínhamos conseguido fazer os átomos ficarem mais frios ainda do que esperávamos muitas pessoas duvidaram de que tivéssemos feito isso nós mesmos ficamos um pouco céticos mais ou menos como essas dois aqui nesse quadrinho que viram uma coisa muito mais fria do que esperavam ver ali para esse ambiente não é? em que estavam então nós medimos a temperatura em quatro formas diferentes nossos colegas em Paris no laboratório do Salomon e em outros também no Steve Choo em Stanford fizeram edições similares e verificaram que sim a temperatura era muito menor do que aquela prevista na teoria então ficou claro de que agora o que precisávamos era uma nova teoria e muitas discussões ocorreram sobre como seria essa teoria como deveria ser e algumas pessoas disseram precisamos mais resfriamento outras vamos trabalhar com menos calor e a outra falava outra coisa mas nada foi muito produtivo nessa discussão e aí em um período de tempo bastante breve John Dalibar Steve Choo e seus colegas em Stanford verificaram o que estava ocorrendo eu não tenho tempo para dizer a vocês a história inteira de como o resfriamento a laser funciona em detalhes mas pelo seu entendimento pudemos finalmente chegar a temperaturas tão baixas quanto 700 nanokelvins 700 nanokelvins ou seja 700 bilhões abaixo serve décimos de um milionésimo acima do zero absoluto então lembra olha aqui a coisa mais fria que vocês já viram na vida quer ver como está friozinho a coisa mais fria que vocês já viram na vida é 77 acima do zero absoluto e aqui nós estamos falando você não viu aqui desse lado veja que maravilhoso que isso é estamos falando aqui sobre algo que é 100 milhões de vezes mais frio do que nitrogênio líquido estamos falando sobre algo que é 4 milhões de vezes mais frio do que a temperatura do espaço isso realmente é muito frio e essa temperatura com essa temperatura que tipo de relógio conseguiríamos fazer porque afinal esse era o nosso objetivo fazer um relógio mais preciso melhor então vamos falar sobre relógio atômico temos aqui um feixe de césio e sincronizamos então aqui com micro-ondas e aí comparamos a movimentação do césio com o micro-onda e o problema aqui foi que os átomos eram tão rápidos indo de um aparelho para o outro 200 metros por segundo então o que acontece se nós tivermos átomos passando vamos continuar então então o que acontece quando nós tentamos fazer um relógio atômico com átomos que só andam a 1 centímetro por segundo porque essa velocidade do átomo 1 centímetro por segundo nessa temperatura então se nós colocarmos nesse aparelho átomos que movem a 1 centímetro por segundo a resposta é o que acontece nada porque eles caem feito pedras se eu tiver algo que se move a 1 centímetro por segundo e eu soltar cai está funcionando outro? não? não ainda? está mas não está bom não terminou não, não acabou porque 50 anos antes o Geraldo Zacarias no MIT teve uma ideia muito interessante ele falou imagina que você tem os átomos e lançasse esses átomos para cima sincronizando isso com os microondas aqui em cima e aí no caminho de volta para baixo fazíamos poderíamos fazer a medição e aí sim o relógio seria excelente mas o Zacarias em 1950 não tinha átomos não tinha como fazer isso porque com esse átomo tão quente ele ia passar se movimentar para todo lado não íamos ter esse arranjo tão certinho agora que temos a possibilidade de resfriar os átomos ou então como fez aqui no Standard Stanford com o Salomon nós fizemos então essa medição e hoje esses relógios atômicos são os melhores do mundo essa é uma ilustração uma foto do nosso relógio atômico nossa fonte e também dos nossos cientistas que trabalham no Colorado há um pessoal trabalhando com a mesma coisa em São Carlos no Paris em outros laboratórios em todo o mundo pronto consertaram o microfone então esses relógios agora são os melhores do mundo e quão bons são eles na verdade bom o melhor deles agora tem uma incerteza de 4 vezes 10 a menos 16 ou seja são precisos até em um segundo em 8 milhões de anos e 80 milhões de anos e isso está melhorando cada vez mais perfeito para trabalho governamental não é para o governo e não são os melhores há outros que não usam césio que usam transição ótica de outros átomos que são 10 vezes melhores ainda mas usam também átomos resfriados a laser então dessa forma podemos chegar a relógios extremamente bons e isso foi uma das melhores conquistas do resfriamento a laser fazer relógios melhores possíveis mas isso também nos leva ao contato com uma outra previsão incrível do Einstein em 1924 preveu-se que se tivéssemos um gás com bósons e muitos átomos que estão nessa categoria se nós resfriássemos esse gás o suficiente de forma que ele ficasse denso o suficiente uma coisa impressionante aconteceria ou seja a maior fração dos átomos pararia de se mover não no zero absoluto porque nunca na verdade chegamos a esse zero absoluto mas em temperaturas maiores do que zero absoluto uma grande porção do átomo pararia pelo menos não tanto quanto o princípio de incerteza do Heinsberg previa mas enfim como conseguimos chegar a essa temperatura a essa densidade ou aconteceu uma coisa estranha aqui em cima não é? bom enfim lembra que eu disse que o Einstein teve a primeira ideia de que uma coisa poderia ser tanto partícula quanto uma onda bom se pensarem nos átomos como ondas quanto mais rápido menor o comprimento de onda não é? se eles vão mais rápido o gás está mais quente então esse comprimento de onda é menor e quando o gás está diluído não muito denso então a distância entre os átomos é muito maior do que aquele comprimento de onda se o gás for denso e frio resfriado então essa densidade fica igual ao comprimento de onda dos átomos e aí onde nós temos esse fenômeno maravilhoso previsto pelo Einstein em 1924 chamado de condensação de Bose-Einstein onde os átomos param de se mover a questão é como é que nós chegamos a essa temperatura e essa densidade bom o laser é um bom começo mas não chega nem perto do que precisávamos para obtermos essa temperatura tão baixa para essa condensação de Bose-Einstein então para ficarmos com essa temperatura mais baixa tínhamos que usar um outro truque que era um resfriamento evaporativo o que é isso? bom se o café está muito quente como é que você esfria o seu cafezinho sopra então o que acontece é as moléculas de água ali na superfície do café são liberadas e as moléculas mais cheias de energia que saem e assim o café se resfria dessa forma vamos fazer a mesma coisa com os átomos a questão aqui é como que nós aprisionamos os átomos num container num recipiente nós não temos recipientes para conter esses átomos imagina aqui olha essa tigela aqui vamos colocar os átomos aqui se tiver frio o que acontece o átomo vai estar aqui e vai grudar a superfície a parede do container e não vai se mover agora se for se tiver quente o que acontece as moléculas ficam pulando os átomos e aí eles se aquecem e aí já não estão mais frios então não dá para conter os átomos num recipiente comum nós temos que aprisioná-los ou contê-los num recipiente sem essas paredes que é o que? uma armadilha magnética por assim dizer então deixe-me demonstrar isso a vocês lembra quando a gente era criança eu espero que vocês também tenham feito isso que eu fiz brincar com ímãs eu tenho uns ímãs aqui e algo que nós podemos verificar com esses ímãs é que quando nós mudamos a posição dos ímãs nós podemos empurrar um ímã fazer com que o ímã ande empurrando o outro sem tocar nele lembra a primeira vez que você segurou dois ímãs na mão e sentiu aquela força que existia entre eles quando eles não se tocavam não era incrível aquilo? eu ainda fico surpreso com isso maravilhado então eu posso aqui empurrar um ímã com outro ímã sem tocá-lo e isso é assim que nós vamos fazer a contenção de nossos átomos então agora vamos passar ao DVD tem um filminho no DVD e vou lhes mostrar como nós fazemos isso o que nós temos aqui é um ímã grande e o que eu tenho aqui é um ímã menorzinho e nossos átomos são bastante similares a esse pequeno ímã e o grande ímã está aqui fazendo essa força no pequeno de forma que ele levite eu não sei se vocês já experimentaram isso com ímãs mas se você tiver um ímã grande fazendo essa força no ímã menor talvez ele fique flutuando e olha só o que acontece quando eu solto o ímã pequeno ele cai porque ele vira ele inverte a sua posição e aí ele se atrai ao grande ímã em vez de ser repelido por ele isso sempre acontece mas uma outra coisa que nós aprendemos também brincando com os ímãs quando crianças é que se você girar um peão o peão não cai ao girar então agora eu vou fazer esse peãozinho girar esse ímãzinho que está em forma de peão e vejam a razão que não está funcionando é culpa sua sabe por quê? porque cada um de vocês está aquecendo em 100 watts aqui a sala e sabe o que acontece? aqueceu o meu experimento muito está muito mais quente do que eu imaginava então eu preciso eliminar um pouco o peso aqui de forma que haja uma compensação para que esse ímã menor possa flutuar mas espera um pouquinho espera aí qualquer mágico bom consegue fazer uma mulher flutuar não é? passa um aro em volta dela para ver que nada está ali assegurando não é? você nunca viu um mágico fazer isso aqui no entanto vejam nada está assegurando aqui o ímã isso é verdade é realidade e é assim que aprisionamos os nossos átomos sem tocá-los então vamos voltar porque é claro né o vídeo então se interrompe agora vamos passar a câmera então meus amigos tudo bem a gente tem um vídeo passou o vídeo tudo bem está certo já agora eu não pude trazer aqueles ímãs comigo no avião mas a não ser que vocês achem que isso só ocorre no hemisfério norte não é? vou mostrar aqui que nós temos uma esfera um globo que levita espero que vocês reconheçam que é isso porque tudo é mal no Brasil né mas enfim aqui também esse globo está levitando num campo magnético e para demonstrar isso que não há nada segurando esse globo eu vou passar esse contêiner aqui vejam não há nada segurando esse globo então essa é a versão de brinquedo né vamos agora passar ao próximo DVD e ver como aprisionar os átomos agora gente grande então vamos preparar o DVD é assim que nós então aprisionamos os átomos com a força magnética igualzinho a essa força magnética e assim nós podemos bom, vamos ver esses átomos então esses átomos é uma nuvem de césio na verdade então aqui eles têm um campo magnético e estão oscilando para cima e para baixo ao serem liberados aqui com uma certa velocidade e à medida que o tempo passa nós vemos que esses átomos de césio vocês veem o brilho dessa nuvem aqui vai para baixo à medida que esse gás esquece aquece melhor dizer a temperatura aquece o ambiente eleva a temperatura essa foi uma versão anterior da armadilha magnética para aprisionar os átomos e conseguimos fazer isso agora de melhor forma por muito mais tempo e em 1995 muitos anos depois das previsões de Einstein lá no Colorado e também em Cambridge em Massachusetts nós conseguimos esse feito e hoje laboratórios em todo o mundo estão fazendo essa condensação de Bose Einstein incluindo aqui o pessoal de São Carlos que usam essa previsão incrível do Einstein e agora estamos chegando ao final só quero realmente resumir tudo mostrando onde chegamos então em nossa odisseia de buscar temperaturas cada vez menores e para esse fim eu tenho aqui um termômetro de escala logarítima uma representação desse termômetro cada marcação é uma mudança de 10 vezes na temperatura então a parte superior nós temos a temperatura da superfície do Sol não é a mais alta no universo mas é bem quente 5 mil graus temperatura da sala onde nós estamos 300 litrogênio líquido a coisa mais fria que vocês já viram não é tão fria que quando você joga no chão ferve uau esse pessoal aqui da frente olha vou te dizer estão ficando tão animados cada vez que eu faço isso eles tem uma versão mais animada da minha palestra vejam então olha o nitrogênio líquido a coisa mais fria que vocês já viram na vida a maioria de vocês é um pouquinho mais frio só do que a temperatura ambiente espaço sideral 3 graus acima do zero absoluto um pouquinho menos frio menos quente melhor dizendo que o nitrogênio líquido primeiros experimentos com melado ótico mais frio não é do que comparado com o espaço do que o espaço comparado ao nitrogênio líquido e aí essas temperaturas quase mil vezes menores e aí no condensado de Bose e Einstein 50 bilhões de um grau e aqui essa evaporação esse condensado de Bose e Einstein com resfraimento evaporativo chegou aqui a um bilionésimo de um grau acima do zero absoluto mas nós esperamos que na próxima década experimentos sejam conduzidos talvez no espaço em microgravidade que cheguemos a dez vezes menos temperatura que aqui mostrada um pico Kelvin um milionésimo de um milionésimo de um grau acima de zero absoluto olha foi realmente uma grande aventura e está só começando o que vem em seguida bom eu já lhe disse sobre relógios melhores falamos também o Salomon hoje falar sobre o teste do entendimento fundamental da natureza a gravidade para ver realmente se temos um alto nível de precisão e também algumas pessoas estão usando átomos resfriados íons resfriados a laser para fazer um computador de uma outra forma de forma diferente diferente daqueles computadores digitais de alta velocidade de hoje então porque esses computadores de hoje vão ser arcaicos podemos ter esses computadores quânticos que vão resolver os problemas que temos hoje nos computadores e mais que mais quem sabe o que mais talvez pode ser que os jovens nessa sala são aqueles que vão pensar nas coisas mais importantes em termos de aplicação de átomos resfriados e é por isso que eu acredito que se você pensar em toda a história do resfriamento a laser e perguntar-se o que foi o mais animador o mais gratificante bom para mim eu acho que o momento mais animador mais importante é agora muito obrigado muito obrigado bom eu falei bem mais do que eu devia não é mas ficaria muito feliz em responder as perguntas que porventura tenham e se quiserem fazer a pergunta em português também haverá tradução ou se ele quiser usar o fone de ouvido por favor também está disponível alguém tem alguma pergunta então já que não há só para ver eu quero dar um pouquinho de gosto para todo mundo sentir você viu como esse troço aqui é frio olha aqui incrível né Bill como você vê para os países em desenvolvimento aplicar dinheiro para desenvolver a ciência nós temos coisas importantes e coisas urgentes essa é sempre a questão como que a gente deveria alocar recursos limitados e preciosos você sempre tem que gastar algum dinheiro com os problemas que são mais prementes aquilo que você chama de problemas urgentes e a pergunta é o que você faz com o gasto com problemas que ainda estão por vir né cuja realização vai ser só no futuro ou seja se você gastar agora você vai colher os frutos no futuro nós temos um provérbio em inglês que diz você não pode comer a semente do milho quando você planta e colhe você come parte da colheita e economiza um pouco para ser semente para a próxima colheita né se a sua colheita não for tão boa talvez você vai passar um pouco de fome e fique tentado a comer aquele milho que vai servir de semente na próxima estação mas se você comê-lo vai ser um desastre então você precisa sempre ter esse equilíbrio entre gastar agora e gastar no futuro então é o caso da pesquisa que se não gastar agora você vai privá-los dos frutos que você pode obter com essa ciência que vai ser estudada agora a minha pergunta tem a ver com o prêmio nobel em si e das maneiras em que você pessoalmente encarou ou seja quando você está fazendo ciência fazia ciência 20 anos atrás o que que na verdade você estava pensando ou você só estava curtindo pacas a sua física então a pergunta quando você estiver chegando perto das fronteiras da ciência então você fica triste e não consegue mais se divertir ou você curte pacas não não existe nada de trabalhar muito e não se divertir não é aí quando você trabalha bastante é que você curte pacas aqui as pessoas estão se divertindo então fica até de noite lá para saber que eles estão aprendendo qual que é aquela coisa misteriosa que eles ainda não conseguem entender completamente agora voltando ao problema do Nobel quando eu era moleque eu lembro sonhar com a possibilidade de ganhar um prêmio Nobel porque eu já havia lido sobre Marie Curie Einstein News Bor então essas pessoas se eu pudesse fazer ciência começa daí ganhar um prêmio Nobel quando eu fui crescendo eu percebi eu nunca vou ganhar um prêmio Nobel então eu percebi que a coisa importante era fazer bom serviço bom trabalho para aprender alguma coisa nova e o entusiasmo de aprender essas coisas isso era o mais importante e aí eu acabei ganhando eu fiquei surpreso com o prêmio Nobel mas eu acho que não é essa a maneira pela qual nós deveríamos abordar a ciência eu acho que você deveria abordar a ciência assim eu quero fazer algo que seja interessante para mim quero fazer algo que seja excitante entusiasmante que seja legal aprender e aí se por acaso outras pessoas acharem que também é bastante interessante e que tem efeitos além da aplicação imediata em que você estava trabalhando aí talvez você possa ser recompensado com um certo prêmio mas eu não acho que a gente deveria se concentrar no foco mas sim no entusiasmo na excitação de aprender alguma coisa então quais são os desafios para fazer o condensado de Bose-Einstein no espaço então por que é que no espaço a gente pode ter um resultado melhor do que aqui na Terra duas coisas que a gente pode fazer no espaço uma é você pode olhar as coisas durante muito mais tempo nas nossas fontes atômicas nós pegamos o nosso átomo jogamos para cima um metro para cima depois um segundo eles voltam se eu quisesse que eles voltassem depois de 10 segundos eu teria eu seria obrigado a jogá-los 110 metros para cima é difícil para fazer isso daí aqui na Terra então no espaço você não tem que fazer isso daí então você pode fazer com um feixe muito lento e isso vai ser feito nos próximos anos então aí você tem tempos de observação muito longos a outra coisa é a seguinte uma das maneiras pelas quais nós podemos resfriar o gás é expandir essa expansão normal que é o que a gente faz com aquele ciclo de Carnot nos refrigeradores então se a gente tiver esse átomo numa armadilha e se nós enfraquecermos a armadilha ele cai no espaço não temos que preocupar com isso então nós podemos enfraquecer a armadilha e obter aquelas temperaturas de pico Kelvin e aí podemos ter um tipo diferente de relógio atômico que permita que os átomos se expandam e eles não vão para lugar nenhum porque as velocidades vão ser micrometros por segundo então você pode começar com uma pequena quantia de por exemplo um condensado de Boos e Einstein e depois deixe-os expandir numa armadilha que vai se enfraquecendo e aí você vai deixá-los expandir por mais mil segundos antes de ficar muito grande e essa é uma outra abordagem possível que é muito especulativa por enquanto mas essas são algumas das coisas que estamos pensando para o futuro sou estudante dessa universidade eu gostaria de fazer duas perguntas é uma excelente universidade na sua opinião por que que o Brasil os estudantes não tem por que que o Brasil não tem um vencedor de prêmio Nobel e por que que é tão difícil assim conquistar uma das coisas é preciso muita sorte para ganhar o prêmio Nobel já houve muitos cientistas que fizeram coisas muito maravilhosas que nunca receberam prêmio Nobel então o fato de que não existe nenhum brasileiro que tenha sido premiado com o prêmio Nobel não quer dizer que não tenha sido feito trabalho muito bom aqui no Brasil às vezes é questão de sorte há muitos outros países no mundo que também não foram agraciados com o ganhador do prêmio Nobel e que também estão fazendo muita pesquisa científica então a resposta é por que que um determinado país não teve um prêmio Nobel é difícil porque todo ano as pessoas especulam o que que vai ser o ganhador do prêmio Nobel em geral a maioria das pessoas erram quem vai ganhar mas na verdade é geralmente uma coisa boa e é boa para todo mundo agora o que que você deveria fazer para ganhar um prêmio Nobel eu vou eu acho que essa é a pergunta errada o que você deveria fazer é se comprometer a fazer boa ciência aprender novas coisas trabalhar no limite na fronteira e aí o retorno por você fazer isso quer haja um prêmio ou não vai ser uma coisa muito valiosa e muito que vai causar muita satisfação para você porque se você aprender alguma coisa nova trabalhar no limite da fronteira se isso não for satisfatório para você então você não deveria estar na ciência eu acho que tem uma resposta para essa pergunta desse jovem nós temos milhares de jogadores de futebol que tem qualidade de ser ganhadores de prêmios nobéis em termos de futebol mas nós temos também milhares milhões de pessoas ricas pobres que jogam futebol também mas eles não tem laboratório suficiente no Brasil para jogar a ciência como nós jogamos o futebol então é uma questão de cultura educação não é suficiente o que você precisa é uma mudança de cultura do país para ter prêmios nobéis em ciência a educação é treinamento mas a ciência é paixão a ciência é uma necessidade fundamental para valores que constituem a cultura isso nós ainda não temos a nossa cultura só tem 500 anos de cultura portuguesa que de portugueses que vieram aqui para explorar o nosso ambiente para explorar os índios os negros então se nós não mudarmos essa cultura nós sempre vamos ter prêmios nobéis em carnaval e em futebol então a minha resposta para você é que nós deveríamos aumentar o número de laboratórios e visitas de pessoas como o senhor para mostrar para mostrar essa paixão esse engajamento envolvimento apaixonado pela ciência e não só educar as pessoas para o mercado mas sim educar as pessoas para uma nova cultura e isso leva mais tempo para que visitantes como vocês possam nos influenciar e aí poderemos ter prêmios nobéis como temos em carnaval e futebol eu concordo que é preciso de mais investimento em educação em laboratórios para poder fazer ciência no limite da fronteira mas eu ainda acho que a coisa importante é ter esse tipo de ciência que esteja na fronteira e se os prêmios vierem ou não aí o prêmio real é o conhecimento a experiência e as coisas que tornam o nosso mundo um mundo melhor muito obrigado só uma curiosidade o senhor foi para uma escola normal escola especial o senhor acha que o sistema normal de ensino permite que as pessoas pensem melhor como a cultura como o professor aqui falou o que que isso daí como que isso se relaciona ao prêmio bem primeiro eu sempre fui até o colegial até os 17 18 anos eu fui para escolas públicas normais custeadas pelo estado por outro lado eu tive a sorte de fazer parte quando eu estava lá na quinta série lá com 10 11 anos eu fiz parte de um programa experimental que dava enriquecimento adicional para alguns dos estudantes de uma escola normal isso naquela época dentro de uma certa escola você pode ter um determinado programa de avanço e eu acho que eu me beneficiei bastante desse tipo de instrução extra que não era dada para simplesmente todos os alunos mas só para alguns estudantes selecionados então é muito importante no sistema educacional atender todos os estudantes para educar apropriadamente os alunos que sejam os mais bem capacitados para receber educação avançada mas também para aqueles que tem menos capacitação para que eles para que todas as pessoas na sociedade recebam uma educação que seja a melhor educação que eles possam a receber eu acho que nos Estados Unidos e em alguns outros países nós temos esse tipo de espírito ou seja tentamos fornecer uma educação um ensino que seja apropriada para os alunos mais avançados e perfeito para aqueles que tem dificuldade com esses desafios acadêmicos mas o nosso sistema educacional é muito irregular como vocês sabem nos Estados Unidos o sistema educacional é organizado às vezes por cidade por vila às vezes às vezes por estado para que todo o estado tenha a mesma educação mas nunca em termos nacionais então a maneira que nós abordamos a educação é muito diferente e eu tive a sorte de ter essa vantagem de um sistema educativo que pensava adiante ninguém quer saber a respeito do do átomo frio aí eu sei alguma coisa a respeito disso qual que é o batimento a frequência do relógio atômico então na verdade o que que fica batendo dentro do relógio atômico então você tem elétrons em torno do núcleo então tem um elétron lá na eletrosfera e a gente coloca mais energia nele e isso vai fazer com que ele percora uma distância maior e a coisa interessante a respeito dos átomos que foi descoberto uns cem anos atrás mas é que só energias muito específicas possíveis eu não posso mudar a energia de um elétron mas apenas com quantidades específicas e para fazer o elétron e de um estado energético para o outro eu coloco radiação eletromagnética ou micro-onda ou luz e a frequência dessa luz é a coisa que determina a energia na verdade a energia que eu coloco lá é exatamente proporcional à frequência eu multiplico por uma constante chamada constante de Planck que me dá essa energia então se eu não colocar a energia correta lá e aí que está a ideia da ressonância e aí não vai absorver a luz e não vai fazer a transição então é esse diferencial de energia que representa o ticking o batimento do átomo quando eu sintonizo o meu átomo minha micro-onda na frequência certa aí o elétron o átomo faz essa transição no relógio atômico é mais do que um batimento porque quando os átomos passam pelo primeiro campo de micro-ondas eles são colocados no estado e isso é um troço esquisito então eles estão nos dois níveis energéticos ao mesmo tempo não é entre um e outro ele está tanto aqui quanto lá então como que pode ser não tem como explicar é a maneira que a coisa acontece nesse estranho mundo da mecânica quântica no nível atômico e quando você tem essa situação em que ele está nos dois estados ao mesmo tempo o átomo na verdade ele está batendo na frequência que corresponde a diferença entre esses dois níveis energéticos e esse é o batimento que nós medimos muito obrigado pela pergunta que me deu a oportunidade de falar uma coisa que eu acho joia joia você não pode ter luz então para fazer isso como que você mede a temperatura numa coisa tão fria como 500 picokelvins na verdade na verdade nós medimos da mesma forma é que aquilo que a gente liga e desliga é diferente por exemplo quando nós temos um condensado de Bose-Einstein uma temperatura de por volta de alguns nanokelvins nós desligamos a armadilha magnética desligando o campo eletromagnético que contém os átomos e aí os átomos começam a expandir o problema é que quando a temperatura é um nanokelvins eles se expandem e se dilatam tão devagar que é difícil de medir e essa é uma das razões pelas quais é difícil para nós sabermos se a gente tem uma temperatura mais baixa do que um nanokelvins mas tem uma outra maneira de medir a temperatura que num condensado de Bose-Einstein nem todos os átomos pararam de mover nem todos estão no mais baixo nível energético e uma fração dos átomos que não está nesse estado energético básico baixo pode ser medido e aí podemos usar um conhecimento teórico do condensado de Bose-Einstein para determinar qual é a temperatura baseada na fração de átomos que não são condensados isso daí não funciona também muito bem quando a temperatura é muito baixa mas essas são as técnicas que nós usamos ou seja o espalhamento a dispersão dos átomos e aí pegamos a fração deles que não estão dispersas e aí nós fazemos essas boas medidas de temperatura há outras mas que não funcionam tão bem uma questão escrita como que a radiação do corpo negro interfere no condensado de Bose-Einstein bastante sofisticada a pergunta primeiro vamos explicar porque e essa é uma pergunta tão boa se eu tiver um material comum que fosse realmente frio para mantê-lo frio eu teria que protegê-lo da radiação que vem de tudo quanto é lugar por causa do fato de que nós estamos em um laboratório numa sala que está a temperatura ambiente então tudo aqui está radiando energia que corresponde à temperatura ambiente e quando atinge alguma coisa que é muito frio ela esquenta essa coisa então por que é que quando a gente tem um condensado de Bose-Einstein dentro de um aparelho em que todo o resto desse aparelho está quento a temperatura normal e o condensado de Bose-Einstein é a coisa mais fria de todo o universo por que que ele não esquenta e a resposta é a radiação que vem de tudo no equipamento é espalhada por uma ampla gama de frequências mas os átomos são capazes de absorver energia só numa frequência muito estreita então eles quase não obtêm nenhuma energia dessa radiação térmica como por exemplo se eu tivesse um pedaço de material lá um bloco de cobre e se eu o resfriasse alguns microkelvins então a radiação iria atingi-lo porque o cobre absorve tudo mas os átomos só absorvem frequências muito específicas isso não significa que a radiação do corpo negro não nos afeta ela afeta durante um longo período de tempo ela pode mudar as populações dos átomos em diferentes estágios demora muito tempo claro agora especificamente ele pode bagunçar a operação de um relógio atômico porque embora ele não seja absorvido essa absorção do corpo negro ele pode deslocar a energia de alguns desses átomos que são usados no relógio atômico então quando nós temos esse relógio atômico nós não temos que nos preocupar com isso mas de uma forma surpreendente o corpo negro não influencia isso então essa nossa última pergunta porque depois disso você pode falar com o Philips na sua demonstração com nitrogênio líquido o senhor mostrou um paradoxo o senhor mostrou uma explosão o senhor quebrou tudo e aí mostrou a ordem do condensado de Bose-Einstein então por que esse contraste entre alta energia quebrando coisas e aí você coloca o sistema numa ordem muito melhor então vamos responder dois tipos de perguntas então parece que a explosão é uma coisa muito desordenada tá certo e ele aconteceu porque as coisas esquentaram quando eu tinha um líquido ele estava mais ordenado do que o gás porque quando ele ferve transforma-se em gás cria pressão dentro da garrafa que acabou explodindo então o frio é mais ordenado e o quente é mais desordenado agora quanto a quebra das coisas e o fato de que que essa linguicinha aqui de plástico o que acontece quando ela se torna fria e ela torna mais rígida então uma das coisas que acontece é que nós estamos tendo mais ordem aqui eu não sei qual que é a ordem aqui mas aumentou um pouco esse foi bom e é esse aumento da ordem é que o torna mais rígido um sólido é mais rígido do que um líquido porque ele é mais ordenado mas essa rigidez permite quebrá-lo você não pode quebrar um líquido mas você pode quebrar um sólido porque ele tem mais ordem eu não sei se isso daí são boas perguntas para suas perguntas tão profundas mas isso daí é o melhor que eu posso responder agora Bill você pode me corrigir numa pergunta idiota aqui quando você tem o condensado de Bose-Einstein de acordo com o que eu li talvez erroneamente os átomos reconhecem um ou outro porque porque não há regras quânticas que proíbam a transição então nessa situação a matéria fala por si só esse daí é a forma de Ilia Prigogine de explicar o condensado de Bose-Einstein quando você tem um ambiente quente em torno do condensado de Bose-Einstein todos esses átomos não não são quânticos em termos de condensado de Bose-Einstein então eles não podem atingir não podem conversar com o condensado então talvez a emergência de um de um de um problema complexo de matéria quântica é aquilo que talvez seja a melhor explicação para como você tem baixa temperatura em torno de átomos quentes não quânticos eu estou certo estou falando muita borracha não muito quando eu tenho um gás quente na presença de um condensado de Bose-Einstein esse gás quente pode de fato conversar com o condensado de Bose-Einstein e aquecê-lo e na verdade isso daí é uma das razões mais importantes pelas quais nós não podemos manter os nossos átomos frios durante muito tempo nós fazemos o nosso condensado de Bose-Einstein num sistema de vácuo e esse vácuo é tão bom quanto o vácuo que nós podemos fazer mas não é perfeito então nas melhores circunstâncias a coisa que limita quanto tempo nós podemos manter o nosso átomo frio é o fato de que o vácuo imperfeito tem átomos muito quentes e esses átomos quentes realmente atingem o condensado de Bose-Einstein e aquecem esses átomos ou ejetando da armadilha ou se for uma colisão frontal aquecendo e aí que nós podemos perder os condensados os átomos do condensado ou aquecer o condensado e o Bose-Einstein porque eles realmente conversam com ele em termos da perspectiva mais ampla sobre a complexidade e simplicidade desse sistema eu não pensei ainda muito e parece ser uma coisa muito perspectiva mas eu acho que eu não tenho ainda uma resposta para a sua pergunta e antes disso eu gostaria de agradecer a Universidade de São Paulo que aceitou a nossa proposta de começar a celebração trazendo cientistas de ótimos níveis para todos aqui e também agradecer ao Instituto porque se eu entender esse na verdade é o primeiro evento da celebração e Glaucio como diretor sempre abraçou essas ideias de ser inovador em tudo incluindo na celebração do aniversário da Universidade e eu gostaria de agradecer Bill Phillips por vir ao Brasil e agora você é parte do nosso corpo docente do nosso clube e espero que retorne com maior frequência para ensinar-nos mais e falar dessa maneira excitante de você fazer ciência com tanta paixão e também obrigado a todos por virem e quando a gente desligar o show você pode conversar com o professor muito obrigado e espero que vocês tenham gostado da palestra que ofereceu a lecture obrigado 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 e aí Obrigada.